É muito bom ter você comigo mais uma vez Hoje o meu convidado é o pastor Luiz Balbino E nós vamos desenvolver um assunto muito importante O poder do nome de Jesus Eu preciso que você assista esse vídeo até o final E se você é novo por aqui, se inscreva Porque toda semana tem conteúdo novo pra você Não se esqueça de deixar o seu like Pra fortalecer esse meio de comunicação Roda a vinheta Olá pessoal do Minuto Escatologia Eu sou o pastor Luiz Balbino E hoje eu estou aqui com o meu amigo pastor Jean Marcel Pra gente falar sobre um tema muito importante O poder do nome de Jesus Quando nós paramos pra pensar sobre nome Nome é algo muito importante na vida de alguém Nome é uma marca, é algo que a pessoa vai carregar pro resto da sua vida E principalmente pro hebreu, pro judeu A cultura e o poder que ele leva acima do nome É importantíssimo pra história daquela criança O nome, desde quando os pais descobrem a gravidez E aí sabem o sexo da criança Eles estão querendo decidir o nome Querendo saber como é que aquela criança vai se chamar E isso é tão importante na nossa sociedade Que muitas pessoas antes mesmo de conhecer o seu cônjuge Antes mesmo de casar Antes de planejar ter filhos Já tem na sua mente qual é o nome que ela vai colocar sobre aquela criança Qual é o nome que ela quer colocar sobre os seus filhos E quando nós olhamos pro principal personagem de toda a nossa história Pro homem que veio e dividiu a nossa humanidade E marcou as nossas vidas Jesus, o Cristo O seu nome foi dado a Maria, José, seus pais Através do anjo Gabriel, dizendo E darás a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus Mas por que é que o nome de Jesus é tão importante? Por que é que o nome de Jesus é tão poderoso? O que é que há de especial no nome de Jesus? Eu entendo e vamos abordar nessas pequenas palavras Que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome Como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos filipenses O nome de Jesus tem poder O nome de Jesus está acima de todo o nome E nós podemos verificar o poder do nome de Jesus Através de tudo aquilo que o nome de Jesus tem poder O nome de Jesus tem poder sobre o orgulho Por que é que o nome de Jesus tem poder sobre o orgulho? Porque quando Jesus, sendo Deus, teve que se esvaziar de si mesmo Ele teve que deixar toda a sua glória para trás Ele teve que deixar toda a sua adoração para trás Para se esvaziar, tornar-se homem como nós Porque o seu nome era maior que toda glória O seu nome era maior que todo poderio E quando Jesus vem à terra Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 vai dizer Que o Senhor tem que se esvaziar de todo o seu eu Então o nome de Jesus é maior do que qualquer orgulho humano O nome de Jesus tem poder sobre todos os poderes terrenos Por que é que o nome de Jesus é maior que os poderes terrenos? Nós olhamos para a cruz do Calvário E ali eu entendo que Jesus foi escarnecido Jesus foi humilhado Jesus foi zombado por aqueles romanos que ali o colocaram Porém, ainda que tentando zombar o nome de Jesus Profeticamente algo estava decretando o poderio do nome de Jesus Acima de Jesus havia uma inscrição dizendo Inri, este é o rei dos judeus E essa inscrição estava em letras romanas Em letras hebraicas Em letras gregas Ainda que fosse uma inscrição irônica Ainda que fosse algo que o governador estivesse colocando Para zombar o nome de Jesus Profeticamente ele estava dizendo que o nome de Jesus Que Jesus era o rei sobre os judeus Que Jesus era o rei sobre os romanos Que Jesus era o rei sobre os gregos Esses três poderes representavam Tudo aquilo que aquele mundo contemporâneo na época de Jesus vivia O poder político que era de Roma O poder cultural que era da Grécia E o poder religioso que era dos hebreus E o nome de Jesus estava sendo exaltado sobre os três poderes Eu vejo também que o nome de Jesus é poderoso Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder sobre os demônios Quando Jesus está instruindo seus discípulos Jesus vai dizer algo novo a eles Olha, vocês vão pregar a minha palavra Vocês vão curar os enfermos Vocês vão libertar os cativos E se alguém estiver endemoniado Você vai dar uma ordenança Para que aqueles demônios saiam E os discípulos poderiam se questionar Mas Jesus Como é que nós vamos dar uma ordem? Como é que nós vamos instruir e dizer aos demônios que eles saiam? Eles não vão sair pelo nosso nome Eles não vão sair pela nossa palavra Mas Jesus dá uma instrução dizendo Diga para eles Que eles têm de sair no meu nome Porque o nome de Jesus tem poder sobre os demônios O nome de Jesus também tem poder sobre o pecado Porque Jesus é alguém que veio do céu E viveu na nossa terra E a nossa terra era pecaminosa Mas Jesus andou com pecadores e não pecou Jesus assentou a mesa com publicanos e não pecou Jesus esteve ao lado de prostitutas e não pecou Jesus esteve ao lado de ladrões e não pecou Jesus esteve ao lado de usurpadores e não pecou Porque o nome de Jesus tem poder sobre todo o pecado O nome de Jesus também tem poder sobre todas as enfermidades Por onde Jesus chegava O nome de Jesus era poderoso para curar toda e qualquer enfermidade Onde Jesus está a enfermidade tem que bater em retirada Nós sabemos de todos os milagres que foram feitos por Jesus Através do seu nome Através do poder que há na palavra do seu nome E talvez o principal poder do nome de Jesus Para encerrarmos esse raciocínio E que você guarde bem essa mensagem no teu coração O nome de Jesus tem poder sobre a morte Quando nós falamos de nome Dos maiores líderes religiosos que nós conhecemos O Brasil é um país onde nós temos uma pluralidade muito grande de religiões Aqui nós conhecemos homens que fizeram e marcaram história nas suas religiões Podemos dizer que aqui nós temos várias religiões E vários homens que são seguidos até hoje por aqueles que são adeptos da sua crença Mas todos eles, se nós formos conversar a sua história Descobrir qual foi a sua história Eles tiveram um início Eles tiveram um meio E a sua história teve um final Mas quando nós olhamos para a história de Jesus Jesus dividiu a humanidade ao meio E a humanidade é conhecida antes de Cristo Depois de Cristo Porque o poder do nome de Jesus é mais poderoso do que a morte Quando nós olhamos para o túmulo de Jesus E isso me maravilha Porque o túmulo de Jesus é o único lugar do mundo Onde se faz fila para não ver nada Porque a única coisa que podemos enxergar ali É uma inscrição dizendo Ele não está aqui Pois ele ressuscitou O nome de Jesus tem poder sobre a morte A morte chegou ao Gólgota E se nós pudermos conjecturar esse momento Eu imagino a morte chegando no Gólgota e dizendo Hoje eu venço Hoje eu posso vencer esse nome Hoje eu vou ter vitória sobre o nome de Jesus Ninguém conseguiu vencê-lo até hoje Mas hoje eu vou vencer Só que quando a morte chegou ao Gólgota Ela teve que enfrentar a sua derrota Até então ela não havia perdido Mas quando ela chegou lá Ela entendeu que o poder do nome de Jesus Era maior que a morte O poder do nome de Jesus era maior do que tudo aquilo Porque Jesus morreu Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou E o poder que há no nome de Jesus Eu quero deixar nesse final Uma palavra profética para a tua vida Talvez você está assistindo esse vídeo E os problemas da vida As dificuldades da vida Te fazem desanimar Te fazem desacreditar Te fazem achar que não vai dar certo Mas eu venho trazer para você Um nome que tem poder Sobre toda e qualquer dificuldade na tua vida Se você até hoje tentou com as suas forças E não conseguiu Fica tranquilo Coloca sobre o nome de Jesus Porque quando você colocar os seus problemas Sob o nome de Jesus Eu tenho certeza que eles serão solucionados Porque o nome de Jesus É aquilo que tem poder sobre a sua casa É aquilo que tem poder sobre a sua vida É aquilo que tem poder sobre o seu casamento O nome de Jesus é maior Creia nessa palavra Leve ela no seu coração Guarde isso dentro de você Porque o nome de Jesus é o maior na sua vida Amém Eu tenho certeza que você foi edificado Ou edificada por esta palavra Com este conteúdo E eu quero que você anote o telefone Do pastor Luiz Balbino Eu quero desde já te agradecer Muito obrigado pela sua participação Você que é pastor Você que é líder de jovens E quer convidá-lo para palestrar na sua igreja Um culto, uma festividade, um congresso Sinta-se à vontade Entre em contato com ele Através do telefone que está aparecendo aí na sua telinha E ele com certeza irá te atender com muito prazer Deus te abençoe E não se esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos Nas redes sociais O poder do nome de Jesus faz toda a diferença na nossa vida Eu te encontro no próximo vídeo E não se esqueça Não existe abismo tão profundo Que Deus não seja mais profundo ainda Até breve Shalom Adonai Shalom Adonai